É cantador, rima ligeiro Traz, traz em todo neto, pai, mãe, filha, idade De sentir verdade no que se tem feito Respeito e em todo jeito Toda parte arte, canção, canto e dança É cantador, rima ligeiro Cruzeiro no céu, a noite vem primeiro Que brilha e traz no canto a claridade Traz, traz em todo neto, pai, mãe, filha, idade De sentir verdade no que se tem feito Respeito e em todo jeito Toda parte arte, canção, canto e dança Na lição Na lição Na lição